Tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Olha, não sei se vocês estavam vendo ou não a mim, né? Tentei fazer uma transmissão ao vivo, mas como eu não tinha certeza se estava sendo ao vivo ou não Interrompi e falei assim, vou gravar rapidinho E aí eu mando pra vocês, né? Mando pra vocês, aí vocês vêm como vocês quiserem Eu falei pra vocês que eu ia fazer uma transmissão sobre o teste de atenção concentrada Que é, ó Sabe quando a gente vai... Ops! De ponta cabeça Quando estiver lá no Detran, fazer aquela provinha pra poder passar na outra escola Não é só no Detran, gente Tem muitas empresas que usam esse teste de atenção concentrada O nome dele é teste de atenção concentrada E o que que se resume esse teste, né? Ele tem várias figuras aqui embaixo Parece que são muitas, mas no fim das contas só tem três figuras Só tem Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha aqui em cima, ó Tem uma seta completamente preenchida Que eu vou falar que é uma seta que está negra, preta, né? Preenchida Tem uma seta que está branca, né? A seta negra está desse lado, a branca está desse lado aqui, ó Que é uma seta branca que não tem preenchimento e não tem nada dentro dela E tem a outra Vou colocar mais pra frente aqui, ó Que tem uma bolinha Dentro dela Em todas as figuras que tem aqui, ó Só existem três figuras Porém, elas podem estar de várias posições Elas podem estar Na horizontal Pode estar na vertical Horizontal pra um lado, horizontal pro outro Vertical pra cima, vertical pra baixo E aí que gera confusão A folha que o pessoal quando te dá nesse teste Ela tem 21 colunas e 21 linhas, tá? 21 vezes 21 Hum, pum, pum Nem lembro o que dá agora Mas dá um número meio cabuloso É bastante coisa Mas não é distribuído igualmente, né? Não é distribuído igualmente O que acontece? Eles colocam 148 figuras na posição correta E as outras são pra te confundir Tá? As outras são todas pra te confundir Só tem 148 na posição correta A posição correta qual que é? As que estão aqui em cima, ó Pode ser que na sua prova Aquela setinha aqui, ó A setinha preta Ela esteja pra cima Esteja pra baixo Porém Eu vou te explicar o porquê que eu peguei Essa folha aqui Essa folha aqui É a folha padrão de teste no Brasil Entendeu? Então todo mundo Quando vai pensar em alguma coisa Usar essa Tem pessoas que usam diferentes? Usam Eles só mudam as figuras E aí vai mudar Do mesmo jeito aqui A disposição das figuras aqui dentro Né? Porém Essa é uma folha que é uma Ela não é à toa aquela padrão Ela é padrão porque ela é muito boa Ela é muito boa por quê? Porque é fácil de você visualizar a figura Não é? Você não vai ter problema de vista Porque aqui o teste Atenção É um teste de vista Não quer saber se você está vendo bem ou não Então por isso Que essa folha é boa E por isso que quase todo mundo usa ela Tanto no Detran Em São Paulo O Detran padrão é essa aqui Vai no Detran Hoje em dia Vai chegar com essa folha aqui Estou falando O Detran Mas vamos conversar uma outra história O Detran Ele não aplica Teste psicotécnico Não aplica Ele terceiriza Esse serviço Para outras pessoas Então você vai em uma clínica Lá no consultório No consultório A pessoa que vai te avaliar Vai ser um psicólogo Provavelmente Na verdade outra pessoa De repente pode te aplicar o teste Que não seja psicóloga Psicólogos Eu falo psicóloga Porque tem muito mais psicólogas Do que psicólogos Me perdoem meus amigos Psicólogos Mas enfim Em geral São os psicólogos Que aplicam Mas também pode ser Outra pessoa Que vai te aplicar Porque aplicar é o que? Aplicar é te dar a folha O parecer técnico Quem vai te dar Vai ser um psicólogo Uma psicóloga Pode ser outra pessoa Passar as instruções Para você Te entregue Uma boa Quando te entregar Vai falar o que? Olha Está vendo essas três figuras aqui? Nós vamos pegar E fazer o seguinte Você vai pegar E vai Ter cinco minutos Para você poder marcar Todas as vezes Que essas figuras aqui Aparecem Aqui dentro O que você pensa logo? Na hora Você vai ter que pegar Essas três figuras Todas as que elas aparecerem aqui Qualquer uma delas Você tem que pegar E passar o lápis Em cima A gente já pensa em Gravar as três É o que eu pensaria Na primeira vez Eu pensei também isso Tá, beleza Mas Você tem que pegar E marcar Toda vez que aparecer Essa setinha Aqui Ela está preenchida De preto Quando ela aparecer Aqui para esse lado Para o mesmo lado Que ela está Deixa eu ver aqui Para vocês Ela está no lado Para lá Então Quando ela estiver Para lá Essa setinha Vai passar aqui Todas as linhas Quando você ver Uma setinha Dessa virada Para lá Tu risca Aí quando tu vê Uma setinha Que tenha É branquinha Mas tem uma Bolinha dentro Dá para ver aí Tem uma bolinha dentro Nesse caso Ela está virada para baixo Você viu uma bolinha Virada para baixo Tu vai pegar E vai marcar E a outra Bolinha branca Mona Que segredo tem isso É muito fácil Não tem como É só você ver Mas na hora Que falam isso Para você Você tem que pensar Nas três Ao mesmo tempo O tempo padrão Do teste Que é o padrão Que está lá No manual De aplicação Do teste De atenção concentrada É de cinco minutos Se você tem os cinco minutos Para fazer isso daqui E eu vou falar Como eu faço Quando tem cinco minutos Porque é o tempo padrão A não ser que alguém Faça uma invencionice Mas É o normal Que é para aplicar É desse jeito Faço o que? Primeira coisa Eu penso Qual que dessas três figuras É a mais fácil De eu olhar Dentro aqui do De tudo A mais fácil De eu visualizar Dentro de tudo aqui É a que tem A setinha preta preenchida Ela enche a nossa vista É muito mais fácil Ver ela do que qualquer outra Que eu posso confundir Se uma setinha está branca Ou branca Com uma bolinha dentro Agora A preta não tem como Não tem preta Com uma bolinha branca Então é só a preta Independente Se ela aparecer aqui Lá ou lá Você vê que ela só aparece Na frente Viu gente? Ó Só aparece na frente Mas De repente De qualquer lugar Começa pela preta Aí você vai fazer o que? Você pega a preta E você vai passando Tum, 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 tum Viu a preta Para o mesmo lado? Você vai pegar E vai apontar Está vendo aqui? Eu coloquei na tela Aqui Tem todo o teste O mesmo que está aqui Na minha mão Está ali na tela Tá? Então Você vê uma preta Virada para o lado Que é o mesmo Da que está aqui Ó Aí você vai lá E tum Risca Beleza? Eu vou até tirar daqui Ó Vou colocar outra aqui Pera aí Ops Estava desenhando Calma aí Que eu estava desenhando Deixa eu colocar uma aqui Ó Ó Nós estamos procurando Primeira preta Não é? Vamos procurar a primeira Mais fácil de gravar Beleza Quando começar a passar Vai colocar Começar a passar aqui ó De um lado para o outro Você vai vindo aqui ó Tem alguma preta Que está no mesmo sentido? Logo de cara A gente já vê Caiu aqui do lado Pera aí Ó Preta Para que lado que ela está? Ela está Para lá Aí como é que eu vou fazer Gente Ó Vou pegar a preta Que é a primeira Que a gente está pensando Qualquer uma que a gente está pensando Mas é a primeira Vou fazer o que? Qual o lado que ela está apontando? É para cima? É para baixo? É para esquerda? Ou é para direita? Ah É para direita? Então vou fazer o que eu vou fazer? Pega minha mão aqui Olha lá Que eu vou passar lá para o papel Ó Ó Olha meu Ó Ó Coloquei meu mão para cá O que vai acontecer gente? Toda vez que eu ver uma setinha preta Apontando para o lado Que está apontando o meu dedo Eu vou riscar Então agora ó Estou passando aqui ó A primeira É uma preta Está apontando para Que lado? O mesmo lado que o meu? Marquei Outra aqui ó Preta não está Beleza? Não está Apontando para o mesmo lado Está apontando para o mesmo lado Marquei Está apontando para o mesmo lado? Não Passei Não Passei Não Esse aqui está apontando para o meu lado? Não Não está Quando você coloca o teu dedo Que você não está usando Você está usando só um Se você pôr canhota É só trocar Mas tipo assim Se eu uso uma mão Para escrever outra mão Para apontar Ó Aqui Eu estou apontando para um lado Essa está para o outro? Vamos marcar? Não Então para a próxima Essa Ah para baixo Meu dedo está apontando para onde? Para lá Então não é Então a primeira dica Já pegou Já coloca o teu dedo Apontado para onde está a setinha Se for para esse lado Beleza Se for para cima Coloca aqui ó No papel Para cima É para baixo Já coloco para baixo E vou indo É para a direita Beleza E se é para a esquerda Eu faço isso ó Para o outro lado E já vou assim ó Para o outro lado Se não é para o outro lado Está em larco Beleza Tem uma outra coisa Que a gente tem que fazer O que? Nós estamos indo aqui ó Estamos indo com o dedinho Ó Até embaçou Porque Tem auto Foca automático Estou indo para cá Quando eu chego aqui Vou fazer o que? Quando a gente está lendo Vamos supor que a gente estivesse lendo A caminha suave Lá Aquelas cartilhas Que a gente aprende a se afabetizar A macamimi é amiga do pato E da bar Acabou aqui ó Quando acaba a linha A gente faz o que? A gente vem para a próxima linha Não vem? Para o lado de cá Mas nesse teste A gente não vai fazer isso Por quê? Porque quando a gente faz isso aqui ó Nessa primeira linha É fácil Terminou aqui ó Tu vem para a segunda Mas quando você está aqui no meio Você termina aqui ó Aí quando você termina Você vem para cá Gente Qual é a linha? É essa? É essa? É Que linha que eu estou aqui? Qual que é a próxima linha? Você não vai saber Então qual que é a melhor coisa? Quando você terminar uma linha Já que a gente não está lendo né? São só figuras Para um lado e para o outro Vou fazer o que? Desço uma E volto Para trás E volto lá para trás Que aí eu não me perco Chegou aqui ó Desço E volto para frente Desço Volto para trás Desço Volto para frente Se você pegar e tirar o seu dedo do papel Tipo Tirar o foco né? Daqui ó Tirar o foco daqui Tu vai se perder gata Tu vai se perder Então ó Chegou no final Em vez de você voltar para cá Volta por aqui mesmo Então já é a segunda dica Já falei Coloca o dedinho Então viemos Com o dedinho Né? Pretinho para lá Tal Fomos Não deu nada Agora volta Volta para essa linha Chegou aqui ó Um preto É seta preto Mas está virada para o mesmo lado que a gente Não Ignora Está para o mesmo lado Marca Não está Não está Não está Vai para debaixo Mesmo lado Mesmo lado Mesmo lado Sim Marca Vai indo Marca E aí ó Vai indo Mesmo lado Vai indo Lado contrário não Mesmo lado Vai indo Não 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 Ó Lado contrário não Mesmo lado Vai indo Lado Não Não é Não é Não é Desce para baixo Não é Não é Não é Não é Não é E olha O dedo indicando para onde a gente está apontando É Te ajuda muito Muito Vai indo Ó Dedo igual Dedo igual Vai Não 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 Dedo igual Vai Não 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 Dedo igual Vai E aí você vai indo gata Entendeu? Ó Duas dicas já Primeiro Né A gente já sabe Que a gente tem 3 Só temos 3 Né O resto que está aqui Para te embaralhar E vou te falar A real Sabe quantas exatas tem aqui? Eu vou te falar 148 Nessa aqui ó Teste padrão Teste padrão de teste De atenção concentrada Tem 148 Respostas Corretas Aí você fala assim Mas morena Tem 3 Desenhos Cada desenho pode ficar em 4 posições Para cima e para baixo Para um lado Para o outro Calculadora Calculadora Nós temos 4 posições Vezes 3 Então daria 12 E nós temos 21 Vezes 21 Então calma aí Deixa eu ver 21 vezes 21 21 vezes 21 Temos 441 figuras Dividido pelos 12 Dá 36,7 Em cada posição Porém Eles não fazem isso São 148 Geralmente são Quase 50 Em cada Em cada uma Dessas aqui ó Calma aí Deixa eu deixar isso aqui Tem 50 nessa posição 50 Desse jeito 50 desse jeito Tem 50 de cada uma E aí eles embaralham As outras De outro jeito Peri pororó Para te confundir O que você tem que fazer no teste É achar 50 de cada 50 de cada uma Dá 148 no total Entendeu? Se você achar 40 de cada uma Tudo já vai estar Legal Então você já viu aqui O que você tem que fazer Para achar Agora eu vou te mostrar Outra coisa Pera aí gatona Que eu vou te mostrar Um negócio muito louco Que é A Tabela Cadê a tabela Tirar aqui Ah Tirar aqui Pronto O que que esse teste Ele te avalia Ele vai ver Quantas vezes você acertou Não é Acertar o que? É você marcar Aqui O certinho Depois que você marcou O certinho Tem que descontar O quanto que você errou Né Por isso que aqui na frente Ó Tem aqui ó É Acertos Dá pra ver aí Acertos Erros E Omissões Não sei se dá pra ver direito Por conta da Da câmera né Mas acertos Em pontos Embaixo O que que são isso aí Ó Quando você acerta Marcou que acertou Marcou Marcou Acertou Beleza Aí depois tem É Os erros Vê se você marcou Errado O que você Se você marcou Sem Sem Desenhos E errou Cinco Então do cem Menos cinco Você acertou Noventa e cinco Beleza Aí vai ter Omissões O que que é omissão? Se você chegar E marcar Piriri Pororó Até o final E aí Passou alguma Que você não marcou Vai ser considerado Como omissão Tava certa Aquela Aquela setinha Tava pro lugar certo E tal E você não marcou Aí Vai diminuir também Os teus pontos No total Vai ser Tudo que você marcou Menos o que você errou E menos o que você deixou passar Mas mano Eu tenho que acertar tudo Eu tenho que marcar até o final Não Calma Daqui a pouco eu te falo Tá E aí quando você fizer Tudo isso aqui Não é Vai ter A psicóloga Que vai A psicóloga Que vai analisar tudo Ela vai ver o que Ela vai pegar E vai ver essa tabela Que tá na tela de vocês Aí ó Ela vai ver Quando você pegou E se candidou pra vago Se você candidatou Lá pra habilitação Você falou Que você tem Um certo grau E se candidatou Ela vai ver Como você tá Em cima de uma média Não é Tem aqui ó Fundamental Média Superior No geral Vamos pegar o geral Vamos esquecer O quanto você estudou Então vamos supor Que você Acertando E errando Periri poró Se você teve Acima de 80 Se eu tivesse Uma de 80 De pontos Você sempre Vai estar aqui Nesse médio Eu não consigo Apontar pra vocês Na tela Com um laser Aqui Eu não consigo Apontar Mas tipo assim Tem lá O médio É 74 79 72 Se você tivesse Uma de 80 Você já passou No teste Tranquilinha Porque você já Tá Aliás Na verdade Se você passar No médio Já passou No teste Pra muita coisa Mas se você Passar no médio Ali no Do médio inferior Já passou Pra muita coisa Mas se você Passar no médio Tá tranquilo Agora Tu quer ser Pessoa Que não vai ter Dois de cabeça Mais nada Num teste Psicotécnico Ou Da habilitação Ou Pra conseguir Uma vaga De emprego Aí você tem que Passar no médio Superior Que aí Olha Vou te falar Já fez um teste Lá no supermercado E tal E mandaram Um teste desse Ultimamente O pessoal Tá Tá meio Diferente Com isso Cada empresa É uma política De trabalho Muito única E aí O pessoal Pensa Que tem que ter Um recrutador Dentro da empresa Isso geralmente Acontece Quando o recrutador Tá fora Da empresa Quando o recrutador De trabalho Tá fora Da empresa Acaba aplicando Esses testes Porque ele Não tá muito Habituado Com os pilares Os valores Da empresa Mas vamos supor Tu vai lá Fazer um teste De emprego Passar um teste Desse Polícia Tem isso Polícia federal Tem isso Guarda municipal Tem isso Exército Tem isso A aeronáutica Tem isso Eu passei Esse teste Umas várias vezes Para concurso Para concurso Várias vezes E uma vez Eu fiz para Carta E a psicóloga Me chamou E falou assim Você é doidinha Perguntei Você era doida Porque eu peguei Estourei Mas você falou assim Estourei porque Eu já tinha feito Uma vez para a aeronáutica Salve Ted Ted é meu parceiro Do Senai Que tá lá na aeronáutica Até hoje Ted te amo Você é o cara Do Maitai Desde aquela época Tá o cara Enfim Mas desde aquela época Tal Não sei o que Eu já conheço Esse teste Antigo Tal tudo Mas a gente Sabe que Polícia pede Polícia federal pede Entendeu Polícia civil pede O TJ não pede Tá Não pede Mas enfim Mas tem muitos lugares Que pede Então fica espertinho Para emprego Concurso E principalmente Para carta Também Vão pedir Mas se você tiver Na média Dos 80 para cima Tá de bom tamanho Eu vou tentar Fazer aqui Ao vivo Se vocês tiverem Paciência E vou fazer Para ver Se eu consigo Chegar no Muito superior Eu quero chegar No muito superior Porque tipo assim Depende da graduação Vocês viram ali Para quem tem fundamental E chega em 118 Já tá superior Mas para quem tem 118 E tem cíndio médio Já não tá superior Tá no médio E aí vai indo Não é O tanto de acerto Então nós vamos fazer Do jeito certinho Antes de eu fazer Vou falar outra coisa Eu falei que a gente Tinha que começar Para o qual Essa setinha Aqui ó A preta preenchida Aquela setinha Preenchida preta Por quê? Porque é mais fácil De você enxergar A outra mais fácil De você enxergar Sabe o que é? Essa aqui ó A que tá vazia A branquinha vazia É a segunda mais fácil Por quê? Porque se você tiver Algum probleminha de vista Essa outra aqui Que tem o pontinho no meio Aqui tá no meio Que tem um pontinho no meio Quando você tem Um probleminha de nada De vista Um astigmatismo Olha Astigmatismo já é legal Porque aí Tira o foco Miopia também Que fica tudo embaçado Essa no meio Gente ó Desculpa o palavrão Mas eu vou falar mesmo Fudeu 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 Essa no meio Ó Ó Ó Vai Entendeu né? Preciso falar alguma coisa? Ó Ó Tem um triangulozinho Tem aquele bolinho no meio Aí você tem que achar Qual é a posição certinha Só que é tão pequenininho O espaço que tem Que às vezes você não consegue enxergar Se a ponta tá pra baixo Ou a ponta tá pra cima Pra outro lado Isso acontece? Não consegue enxergar No que você Ó Ó Ó Preciso falar? Não né? Tem criança assistindo né? Ah Então tá bom Beleza Tem criança assistindo Então Vambora Vamos nessa Pra passar essa parada Vamos deixar esse aí Por último Outra coisa O teste padrão Dura cinco minutos Com cinco minutos Eu vou fazer em cinco minutos aqui Vocês vão ver que vai dar Tudo certo pra nós Vai dar certo Mas se por um acaso A pessoa Tiver com preguiça Ou achar Que ela Não queira aplicar o teste padrão Ela quer fazer diferente Ela pode pegar Ela tem todo o direito Aplicadora Tem todo o direito De falar assim Ó Vou fazer de outro jeito Vai ter dois minutos pra preencher Só quero ver Eu preciso de dois minutos Aí chega uma outra história louca As omissões Eu falei pra vocês Que tem aqui ó Tem acerto Erro Omissão e ponto Omissão é o que? É o que você deixou passar E não marcou Mas morena Eu tenho que pegar e marcar então A fone inteira? Não Pela pessoa que idealizou o teste Eu não tô Eu tô cagando pra ela Vamos usar uma fala presidencial Cagar pra essa pessoa Mas enfim Desculpem Desculpem o palavreado Mas seguinte ó Pela pessoa Você ia pegar esses três aqui Memorando os três da cabeça E ia fazendo aqui ó Talvez seja o certo Pra medir a sua atenção Que o teste é pra isso Porém Eu acho o seguinte Tem muita gente que tá precisando de emprego E muita gente que Não é emprego Formal Que tem um teste lá Mas tem gente que quer pegar Pra gente da família Pegar um carro Pra fazer Uber E na vez a pessoa Tava com uma carta normal Mas agora tem que colocar uma carta Que tem lá Exército Tira profissional Tem que passar pelo psicotécnico Eu acho errado A pessoa reprovar Por conta de uma coisa Que pudesse ser resolvida em macete Então eu vou passar o macete mesmo E pronto Acabou Eu tenho certeza que Minha amiga minha Psicóloga Eu vou ficar chateada comigo Por conta disso Então Também se ficar Sabe o que eu vou fazer Se você ficar chateada comigo Se ficar brava da cara comigo Eu vou te dar um abraço Um beijo no rosto Pronto Acabou Não é Bom Beleza Vamos lá O que é a tal Da omissão O certo é você Decorar os três E Pensando nos três O caminho todo Mas você vai se atrapalhar Pra caramba Por isso que as pessoas erram Gente Se você fizer só um Só o outro Você depois Você vai ver Com cinco Mas eu vou mostrar pra vocês Dá tranquilo A gente vai cantar Hilarie no meio do caminho Vai dar tranquilo Não vai ter problema Mas se a pessoa pensar Nos três Vai dar ruim Por que? Na hora que a pessoa Termina os cinco minutos A mulher fala assim A mulher fala assim A mulher não A pessoa vai aplicar a prova Vai falar assim Acabou Pum Quando ela fala Acabou Foi aqui Pum 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 Ela só vai contar O que teve daqui Pra cima Ela vai contar Quantos você acertou Vai descontar Quantos você errou E se você passou Algum Daqui Ela vai descontar Daqui Pra cima Daqui Pra baixo Não Então Eu vou deixar O link Pra você baixar Essa folha Vai estar lá na minha página No meu face Você baixa essa folha Aí tu vai fazer Que nem eu Eu fui ali No Claudicia Que é uma lojinha Muito bacana Que tem aqui Do lado da minha casa Que vende Produtos de limpeza Tira xero Usa uma papelaria Mas vende Os produtos de limpeza Demais Da família Quadrine Nossa Nossa Ela é top Ela é top Demais O meu amigo Lele Tava lá O Leandro Jesus Nossa É demais A família Quadrine É top Top demais Enfim Você vai Ou aqui Se você morar Aqui do ladinho Vem aqui do lado Aqui No Claudicia Mas se não Você vai em qualquer lugar Ou na sua casa mesmo Imprime E vai treinando Se você achar Que você consegue fazer Tudo em 5 minutos Beleza Se você vai achar Que consegue fazer Tudo em 5 minutos Você faz o que? Vai contando Vou fazer as setinhas pretas Que eu falei Que tinha que fazer primeiro Vou contar 20 Vou riscando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quando chegar em 20 Eu paro com ela E vou para a próxima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Quando deu 20 Paro E vou para aquela Que tem uma bolinha Né? Triângulo com a bolinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parou Parou Conseguiu 60 60, olha É o máximo do médio inferior Você não passou Mas quando você conseguir isso Você treina um pouquinho mais E fala assim Em vez de fazer com 20 em cada uma Eu faço com 30 em cada uma Se você tiver com 30 em cada uma Você já chega no meio Da pontuação médio Não é? Você vai chegar em 90 Vai lá no meio para cima E você passa Depois que você fizer 3 vezes essa brincadeira E você não conseguir terminar ela Olha, vai ser difícil Vai conseguir terminar ela Então agora eu vou dar um pause no vídeo Vou me preparar aqui Vou fazer ao vivo Com vocês Então tá bom? Só um minutinho Beijinho Oi gente, tudo bem? Voltei então Não é? Então vamos lá Aqui a folha tá aqui na minha frente Tal tudo Você vê? Tá em branca, né? Não mexi em nada nela Dessa aqui, ó Não sei se dá pra ver aí, ó Tá em branca Tá sem nada E vamos fazer aí, ó Eu sei que tem 148 Certas aqui Tá? Então nós vamos fazer E eu vou ligar um cronômetro Pra ver se vai dar pra fazer em 5 minutos Tá? Outra coisa O pessoal fala assim, né? No teste Que a gente tem que fazer Um risco Vertical Ou no máximo Um pouquinho inclinado Tem que identificar Mas vamos fazer um risco Pra gente não mostrar que a gente é doido, né? Porque tudo isso O psicólogo sabe que tá valendo a gente O tempo inteiro, né? Você fala assim Oi, bom dia, tudo bem? Daqui a pouquinho Do jeito que você fala assim Eu quero médio Eu quero cará A pessoa já fica meio assim Já o psicólogo Se tiver lá na padaria Já te entende já Então Vamos tentar fazer certinho, tá? Eu vou ligar o cronômetro aqui E eu vou falando Porque eu sou louca Na hora Por favor, não falem Vocês não são loucos Só eu que sou louca Não falem na hora, tá bom? E vamos ver se a gente consegue fazer O tempo padrão é 5 minutos Então a gente termina antes, tá bom? Eu acho que vai dar pra terminar antes Tá? Então vamos lá Vocês estão prontas? Eu vou ligar aqui, ó Pronto, ó Aguarde Tá, tá, tá Quando falar que pode, pode Foi Pra lá, pra lá, pra lá Pra lá, setinha Pra lá Pra cá Não Pra cá sim Não Pra cá sim Sim Outro pra cá 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 Você está se perguntando Por que o pessoal da escola não explica isso Por que eles gostam que você reprove Nossa, a autoescola adora que tu reprove Desculpa aí, tem alguém que trabalha de escola, minha amiga Desculpa aí, mas adora que reprove Adora Não vou me encher Já estamos quase terminando aqui Um terço do teste Terminou um terço Agora, vou continuar com esse aqui Não, vou pegar a branquinha aqui Que é mais fácil de ver Branca para o lado de lá Branca para o lado de lá Fazer o dedo assim Vai Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui 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 é bom do dendermund invade nós os alemão vão nos divertir para papapá Words eu vou falar assim caramba fica falando funk do Alemão você tá fazendo negócio Não, calma, vamos fazer tchacabum Olha, olha, olha a onda Tum, tum Olha, olha, olha a onda Tum, tum Olha, olha, olha a onda Tum, tum Olha, olha, olha a onda Vou te pegar Essa é a galera do avião Tchacabum Sou pirata No rei da embarcação Vou te pegar Essa é a onda do avião Galera, sou pirata No rei da embarcação Olha, olha, olha a onda Tum, tum Olha, olha, olha a onda Eu parei de cantar porque eu esqueci o resto da música Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Não vou me confundir Pra cá, pra cá É só o que tá pra lá, do lado do meu dedo Do lado do meu dedo Do lado do meu dedo Não tá passando nada Continua, 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 continua Acabou Então agora pro outro Tem um minuto de... Ah, tem um minuto e meio ainda Tá bom, então vamos Vai Tô aí pra baixo Tô aí pra baixo Aqui, ó Pra baixo 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 Ai meu Deus do céu Ele está passando Esqueci de colocar o lixo Pra baixo 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 Tem tempo ainda Meu Deus, se ativar, se pause, eu me aviso Coracho Pra baixo Pra baixo Pra baixo Tem mais vinte segundos Tem mais vinte segundos Pra baixo Pra baixo Parei Parei Parei, 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 parei Deixa eu ver, ó Esse último aqui foi o pior de todos Que eu fiquei cantando e tal Ó, deixa eu ver Deixa eu ver Não, ó Não, não comi bola com ele não, hein Olha aí, olha aí, ó Pra baixo, pra baixo, pra baixo Ó, não comi bola não, gente, ó Esse aí que tem a bolinha Ó, pra baixo, ó Errei aqui, ó Uma omissão Deixa eu ver se tem mais outra aqui, ó Perdi outra Duas omissão Vamos ver quanto que dá, né, gente Ó Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá E Bom Se vocês viram outra Eu não vi Eu vi essas duas omissões aqui Dessa Que tem a bolinha, tá Que foi essa aqui, ó Ó Vamos ver se tem da setinha Branquinha Pro lado de lá Se ela tá branca pro lado de lá, ó Se ela tá branca pro lado de lá, ó Se ela tá branca pro lado de lá Vocês perceberam isso aí que eu tava fazendo ou não? Vocês conseguiram ver na hora que eu tava fazendo? Agora eu não tô conseguindo ver, ó Ah, né, perdão É, agora eu tô conseguindo ver o que eu não vi na hora, né Deixa eu ver Pá, 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 pá Teve uma Era um 148 que tinha que ter, tá 148 Bom, gente Por enquanto eu não tô vendo nenhuma aqui Que eu tenho errado A mais, assim, né Dessa aí Tal Não Não Então foi uma Dessa aqui Agora vamos ver Da Preenchida Se teve alguma Deixa eu ver aqui, ó É preenchida pro lado de lá, né Vamos lá Tum, tum, tum Essa é mais fácil de ver porque Tem que tá pro lado de cá É preenchida É muito difícil de errar Essa daqui Essa é mais difícil Eu falei pra vocês Que era mais fácil errar Essa Talvez Essa E muito difícil A preenchida, ó Estatística, gente Estatística é forte Ó Perdi uma aqui Uma Tinha que ter marcado Não marquei, né Omissão Bom Pelo que eu vi aqui, não Então eu errei duas dessas Eu falei Essas são as mais fáceis De você acertar E eu errei quatro Então no total De cento e quarenta e oito Menos quatro Eu acertei cento e quarenta e quatro Vamos ver na tabelinha Quanto que dá cento e quarenta e quatro Em cinco minutos Vamos lá ver Cadê a tabela Deixa eu tirar aqui Gente Acertar cento Se você tiver Nível fundamental Cento e quarenta e três Tá um top do top Do muito superior No nível médio Tá bem pra caramba Né Porque cento e quarenta e um Nível superior Normal era cento e trinta e nove Não sei porquê Na média cento e quarenta e um Nós acertamos cento e quarenta e quatro Desculpa, gente Infelizmente eu não gabaritei Né Porque eu gosto de gabaritar as coisas Mas Desculpa, né Nós estamos bem na foto, né A gente passa as paradas Brincando, né, amor Ah, amor Tu vai pegar tua carta Tu vai pegar esse emprego O caramba Quatro E, ó O próximo vídeo O próximo vídeo que eu vou fazer O próximo A próxima vídeo A que vai fazer Não, é o próximo vídeo, né Não tô falando alemão Então, a próxima vídeo A que vai fazer Vai ser Daquele outro psicotécnico Aqueles palitinhos Sabe que você tem que fazer Um monte de palitinhos Assim, ó Tô esperando vocês E a gente faz isso de vocês Curtirem, compartilharem Esse vídeo Por favor, né, gente Curte e compartilha aí Tá bom? Amo vocês, viu Beijão Tchau, tchau 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 Tchau